Quem vai esclarecer tudo pra gente é o cirurgião gastro-robótico Adilon Cardoso Filho, que está conosco ao vivo aqui no estúdio. Doutor, bom dia. Obrigada por atender ao nosso convite. Ele estava me dizendo, gente, que muitas vezes o sintoma do refluxo pode ser confundido com problema respiratório. Nessa época todo mundo se assusta, né doutor? Claro que sim. É como o primeiro... Bom dia, Mariana. Bom dia aos espectadores. Agora com o advento, com o advento Covid, é muito importante que se esclareçam alguns sintomas. E algumas coisas relacionadas a aparelho digestivo acabam trazendo sintomas do aparelho respiratório, que a gente vai esclarecer pra vocês agora. Por exemplo, o senhor estava me explicando, a questão da tosse, essa tosse contínua, que às vezes a gente acha que pode ser uma gripe, nos dias de hoje, né, Covid, pode ser uma consequência do refluxo. A doença do refluxo, vamos primeiro esclarecer o que é a doença do refluxo. O refluxo, ele acontece quando a porção inferior do esôfago, na entrada do estômago, nós temos um esfínter. Esse esfínter, ele perde a capacidade de contenção do conteúdo gástrico. E com isso, existe um refluxo do conteúdo do estômago ao aparelho digestório alto. E isso acaba gerando grotículas que são broncoaspiradas. E acabam chegando ao pulmão. Com isso, um dos sintomas, na cadeia de sintomas relacionados ao refluxo, nós temos tosse. Claro que se você tiver tosse, você não vai ao gastro em primeira instância. Você vai ao pneumologista. Mas uma vez que se descarta problemas relacionados ao aparelho respiratório, o próximo passo é a avaliação da doença do refluxo. A gente tem muita pergunta aqui, eu vou pedir para os meninos abrirem já, mas só para a gente esclarecer. Porque muitos vão falar do refluxo do bebê, né? É a mesma coisa, só que é um refluxo evoluindo ou não? Não, 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 não. São doenças diferentes. O refluxo na pequena infância do bebê, a maioria das vezes ele se deve a uma hipertonicidade da saída do estômago. E como reflexo existe um espasmo do conteúdo gástrico. Tanto é que o refluxo do bebê, pelo regular, ele acontece em jato. O bebê que tem refluxo, ele tem jato de... Uma grande quantidade. Ele regurgita. Sim. Então, são patologias diferentes. Claro que dividem alguns segmentos da patologia, mas não é a mesma coisa do adulto. Tá bom, agora o Reni mandou... Ah, mandou o seguinte. As pessoas do grupo de risco em época de pandemia, o que fazer em casa para amenizar crise de refluxo? Bicarbonato pode ser usado? Bicarbonato pode ser usado, mas na realidade não é o tratamento que nós podemos chamar de tratamento. O bicarbonato, ele está mais para amenizar uma situação, um momento. O tratamento em si, ele é a base de inibidor de bomba de prótons, que é uma medicação que diminui a secreção ácida no estômago. Essa é a maneira química de resolução, é a maneira medicamentosa. Mas uma proporção muito grande se deve às medidas mecânicas. As medidas mecânicas são as barreiras naturais que nós temos. Então, você ir comer tarde, deitar, fazer alimentações copiosas de grande volume... Isso realmente piora. Isso, porque nós aumentamos muito a pressão intagástrica e isso vence a resistência deste esfínter que nós comentamos e provoca o refluxo. Entendi. E o fato da pessoa, às vezes, ter a cama um pouco mais inclinada ou, na hora de deitar, se tiver terminado de comer, ficar um pouquinho mais sentado, isso ajuda a aliviar? Chegando lá, essa é o que a gente chama, não adianta você fazer só tratamento medicamentoso. É necessário corrigir hábitos. Entendi. É necessário melhorar as barreiras naturais que nós temos. E essa é uma das nossas primeiras recomendações. Primeiro, não comer e deitar. Segundo, levantar 10 centímetros a cabeceira da cama. É tão simples como uma ligeira ascensão da cabeceira diminui em grande maneira o refluxo. Mas o mais importante, diminuir o volume da quantidade da sua última alimentação do jantar e não deitar em seguida. Essa é a maneira, a barreira mecânica mais importante. Que importante essa recomendação aqui, ó. No Biraine, mandou o seguinte, tenho sentido dores no pescoço, garganta, até região do ouvido, ombros e tórax. Fui ao médico e ele me indicou uma endoscopia e ultrassom de abdômen total, que provavelmente é refluxo. Pode gerar tudo isso, doutor? Pode. Mesmo? Pode. Como nós temos o sistema de inervação do trato respiratório, coração e digestivo, divide o mesmo tronco de inervação. Com isso você já escutou várias vezes, você tem uma irritação gástrica, acha que está infartando. Ou o contrário, então sim, é factível de sintomas, é o que a gente chama de extra-gástricos, serem passíveis de acontecer. Importante a gente saber disso. Franciele, gostaria de saber quais alimentos que causam mais refluxo? Ô Franciele, essa pergunta, ela é muito importante. Nós temos alguns alimentos que classicamente provocam a gênese do refluxo. Entre eles, os irritantes, claro, mas o mais importante, cafeína e gorduras. Porque eles não só patrocinam a perda da capacidade do esfínter, o esfínter naturalmente ele se afrouxa. É como você tomar uma medicação para cólica, quando você está tendo cólica menstrual. Tá. Afrouxa o músculo. A cafeína faz isso com o esfínter. Então, cafeína e gordura são os alimentos que mais patrocinam o refluxo. É mesmo, eu não imaginava nunca a cafeína. O refrigerante, por exemplo, bebida alcoólica e alimentos ácidos também, doutor, não? Não necessariamente o alimento ácido provoca refluxo, não. Ele pode até fazer, ele pode até provocar um pouquinho de desconforto gástrico, irritação. Divida esses dois elementos. Uma coisa é a irritação gástrica, outra coisa é refluxo. É refluxo. Embora sejam no mesmo órgão, eles são... É isso que eu queria perguntar. O refluxo, ele pode provocar uma gastrite ou vice-versa ou não? Não, é o refluxo, ele não provoca gastrite. Porque o refluxo, o que ele provoca é esofagite. Tá. O esôfago, ele é um órgão que ele não é feito para tolerar acidez. Então, quando... Enquanto que o estômago, ele tolera toda a acidez que ele mesmo gera. Se esse conteúdo do estômago, ele volta ao esôfago, aí sim, nós temos esofagite, que é o sintoma mais importante, que é a azia, aquela queimação retroexternal. Isso acontece em decorrência da esofagite gerada pelo refluxo. Gastrite gera refluxo? Não. Tá bom, ótimo. Mas acontece que o paciente que tem gastrite, pelo regular, ele tem maus hábitos. Aí esse mau hábito, sim, pode gerar refluxo. Alexandre mandou. Sofro com refluxo, principalmente à noite. Gostaria de saber se tomar líquido à noite agrava o problema quando for dormir. E se sim, quanto tempo devo tomar antes de ir para a cama? Eu acordo de madrugada para beber água. Provoca refluxo isso? Isso é interessante, porque tem... Não. Tomar o líquido, tanto é que a gente... O esvaziamento gástrico, ele acontece... O esvaziamento gástrico total, ele acontece duas horas. Então, qual que é a recomendação? Vamos começar pelo jantar. Você jantou, três horas, quando é comida sólida, você conseguiu fazer o esvaziamento gástrico e você está bem para deitar. Tá. Se você tem o costume de tomar líquidos antes de ir para a cama, você pode fazer isso com segurança. Eu acordo, igual você diz. Eu acordo de madrugada, tenho sede, quero tomar água. Não tem nenhum problema. A questão é o grande volume. Isso é o que patrocina pressão. É mecânico. Refluxo é uma doença mecânica. Esfínter, pressão, refluxo. Mas aí seria só água, aí eu vou vim com a dúvida minha pessoal, porque a minha menina mama e dorme. E é uma madeirinha de 200 ml, né? E tem... É o leite, né? Que é mais rançoso. Isso é ruim? É... Claro que você não vai começar com a criança. A criança acorda de madrugada, o bebezinho, ele mama duas vezes o recém-nascido, com um, dois meses. Ele mama muitas vezes, duas, três vezes durante a noite. Como eu te disse, a patologia na pequena infância, ela é diferente do adulto. Então, no caso da tua filha, não há nenhum problema, isso é tua rotina, mesmo porque ela é totalmente assintomática e o problema da criança, ele se faz bem evidente precocemente. Tá bom, que ótimo. Viu, Alexandre? Tem nada a água, então não. Só não pode ser muito, vai beber uma garrafa de água. Mais uma pergunta, Rodrigo. Corre-se o risco do refluxo entrar entre as cordas vocais e cair nos pulmões e, consequentemente, dar uma embolia pulmonar, doutor? Rodrigo, são coisas que não têm vínculo. Uma coisa é a embolia. A embolia, a gênese da embolia, nunca é via oral. A gênese da embolia, ela acontece um coágulo lá na perna, lá no coração. Esse coágulo de sangue, ele viaja pelo sistema vascular e em um lugar menor ele para. Isso é embolia. Não há nenhum vínculo com o fato do refluxo que vem via respiratória. Então, não há conexão nisso daí. Está ótimo. Doutor, muito obrigada. A gente ficaria aqui muito tempo respondendo as perguntas, só que o nosso tempo é curto. Obrigada pelos esclarecimentos para a gente aqui. Espero ter esclarecido as dúvidas e, se você tem algum sintoma, procure o teu serviço médico de confiança e, assim, você não passará com os sintomas desnecessários. Muito obrigado e à disposição para qualquer esclarecimento. Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. E aí E aí